Bem vindos ao albergue, eu sou o Ed, esse é o albergue nerd e hoje vamos falar de boneca russa Antes de começar, não já fica o lembrete aí para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo Boneca russa é uma série original Netflix que estreou dia 1º de fevereiro de 2019 É uma criação de Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslie Redlands Natasha já é bem conhecida do público pelo seu papel como Nick em Orange is the New Black Já Amy Poehler, velha conhecida da TV, principalmente pelo seu trabalho em Saturday Night Live e pela sua criação Parks and Recreation Já Leslie escreveu e dirigiu 4 Amigas e um Casamento Para começar, já digo que eu não assisti a série inteira, só os dois primeiros episódios Então não é um review completo ainda, só primeiras impressões Natasha, além de ser uma das criadoras da série, vive a protagonista, Nadia Uma mulher que está completando 36 anos e ganhou uma festa de aniversário de uma de suas amigas Só que na noite da festa, um acidente acontece e Nadia morre Porém, no instante seguinte, ela se encontra no banheiro da festa como se nada tivesse acontecido Confusa, ela acha que está sob o efeito de alguma droga que ela consumiu na festa, está alucinando Só que outro acidente acontece e novamente ela desperta no banheiro onde tudo começou E essa é a premissa da série, Nadia está presa num ciclo que se inicia no banheiro da festa, E termina com a morte dela em algum tipo de acidente, só para começar novamente naquele banheiro Esse tipo de história com pessoas presas num ciclo de tempo, não é novidade Temos o clássico Feitiço do Tempo, com Bill Murray, o Meia Noite 1, Tom Cruise já fez filme com essa temática No Limite do Amanhã, até o Porta do Sul já fez vídeo brincando com isso Então a temática da série não é das mais originais Mas como eu gosto do tema, também gosto da atriz, resolvi encarar e assistir Já que citei ela, fica como ponto negativo a protagonista Eu me senti assistindo um flashback da Nick em Orange The New Black Tamanha a semelhança entre as duas personagens Acho que valia dar outras características para a personagem Para diferenciá-la e não deixar tão Nick Não sei se a atriz quis ficar numa zona de conforto Ou se a intenção foi realmente ficar parecida para pegar o público da outra série Que já é cativado pela personagem Vale lembrar que eu só vi dois episódios da série Tem mais seis depois Então ela pode ter outras características que a diferencie Mas a minha percepção nesses dois primeiros episódios é que elas são idênticas Outra parte que eu não curti muito foi o timing cômico da série em algumas cenas Um exemplo disso é uma sequência na escada do prédio Onde eu comecei rindo demais, achei muito divertido Mas não souberam como terminar, se alongou demais E passou do cômico para o cansativo Inclusive esse é um risco que esse tipo de história tem De ficar cansativo e repetitivo Se não tomarem cuidado, essas voltas constantes à festa podem cansar Então já é hora de começar a pular algumas coisas Como por exemplo sempre ter as moças entrando no banheiro e olhando esquisito para ela Já está na hora de começar a pular algumas coisas nesses retornos aí Por outro lado, apesar desse problema que eu mencionei A Nádia tem o seu carisma e demonstra isso em várias cenas Uma em especial é a reunião com os programadores Onde ela tem umas sacadas boas E questionamentos bem legais sobre a vida E a série tem a sua dose de mistérios cativantes A própria condição da Nádia, que é uma coisa que interessa Como começou tudo isso Um mistério envolvendo uma pessoa no mercado Várias coisas que vão te cativando para querer continuar assistindo Pesando aqui os pontos positivos e negativos A série acabou não me cativando tanto como outras Como Santa Clarita Dite, por exemplo Ou o método Kominsky Mas como são apenas 8 episódios de 20 minutos cada Que é um ponto positivo também, uma série rápida Acredito que vale conferir tudo Curtam o vídeo, compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albert72, Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês